Foi na PR-280, entre Marmeleiro e Flor da Serra do Sul, logo após as seis horas da manhã desta sexta-feira. Esse micro-ônibus do município de Marmeleiro seguia sentido Flor da Serra quando bateu de frente nesse carro, que vinha no sentido contrário. Após o impacto, os dois pegaram fogo. Os motoristas e outras duas pessoas tiveram ferimentos e foram socorridos pelo SAMU e por populares ao hospital. Os bombeiros também foram acionados. Os populares viram aí esse veículo, ônibus, fazendo ultrapassagem nesse local. O veículo cruze tentou tirar para o acostamento e o ônibus ali, vendo que não ia vencer essa ultrapassagem, tirou também para o acostamento contrário. Essa prática é comum e recorrente entre os motoristas, mas ela é extremamente proibida. O motorista não deve tirar para o acostamento contrário e sim quem tira é quem está vindo de frente. O ônibus não estava transportando passageiros no momento do acidente. No carro, viajavam três pessoas. O motorista, Dilson Lazarim, 43 anos, foi socorrido ao hospital junto com a irmã Mari Lazarim, de 46 anos. A mãe deles, Helena Lazarim, de 78 anos, também foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo que deu entrada ao hospital regional em Francisco Beltrão.